Música A gente saiu em um castelo Galera, a gente acabou de entrar no castelo de Hogwarts E o da moto foi legal? Demais Demais, é irado Deu e voa muito rápido Teve uma hora que eu tava lá, do lado virou de lado Tava de lado, eu não entendi nada E caiu, e tem uma hora que para Ficou uns 3 segundos Para, 3 segundos Daí faz todo o pergunte de costas Não todo, só dá uma voltinha Qual que é a rima? Olhe, olhe, olhe O bebê vai perder Ele já vai te perdoar Antes de começar, eu não vou te perdoar Porque agora, o bebê já vai tomar Tem que analisar que o dado já chegou Olha, olhe o teu rojo Ah, legal Sou Papai Noel Só tem carvão no céu Não foi um bom menino, vai tomar ali um Papel Gente, olha que bonitinho As lojinhas Olha o pijama Os copinhos Colarzinho E esse é o mesmo Uma vassoura Uma vassoura Vamos lá Vamos lá Aham Galera, olha que legal A gente está dentro Da escola do Harry Eu acho que aqui era a escola Então é aqui que eles iam estudar? É, olha os corredores É por aqui que eles andaram É assustador É assustador Nossa Nossa Aqui é Olha as estátuas Gente, que legal essas estátuas E olha que legal essas janelas das escolas Meu Deus, muito legal E aterrorizante E aterrorizante Que medo Uhul Vamos andar mais Vamos andar mais e ver o que tem Olha o quadro Nossa, olha o que vocês estão chegando numa outra sala Vem aqui, vem aqui Vem falando para aquele quadro Vem aqui, vem aqui Olha para aquele quadro Olha para aquele quadro O que está mudando? O que está mudando? Olha onde vocês estão Olha quem está lá Cris, esse é muito ruim Está chegando Está chegando E vocês estão fritos Dizem-se O que é isso? O que é isso? O que é isso?